Fala galera, notícia urgente, notícia importantíssima, foi autorizado hoje o concurso da Polícia Federal. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre essa notícia porque eu acabei de ter acesso ao documento oficial assinado pelo diretor da Polícia Federal, Rolando Alexandre. Enfim, o documento é oficial, já foi confirmado a autenticidade, tá tudo certo, não é fake news, eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo justamente pra verificar a autenticidade. Então fica comigo até o final que eu vou dar várias dicas e trazer os detalhes, quais cargos, números de vagas, até quando deve sair o edital, enfim. E já vou pedindo pra você se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra você que vai fazer concurso da Polícia Federal, aqui tem muito conteúdo de graça e eu vou preparar conteúdo, mais e mais conteúdo pra vocês aí pra facilitar ainda mais, principalmente pra galera que precisa de um conteúdo gratuito, tá bom? Mas vamos lá, hoje então saindo dessa autorização, é importante falar o número de vagas nesse começo, o número de vagas expressivo, mas não foi nem o concurso de vagas, não foi nem o número de vagas, perdão, pedido pela Polícia Federal, a Polícia Federal tinha pedido mil vagas, e nem aquele concurso que o Bolsonaro prometeu, né, duas mil, foi o meio termo, mil e quinhentas vagas, tá? Nenhum nem outro, mil e quinhentas, e o cargo que acabou perdendo mais vagas nessa disputa foi o cargo de delegado, foi o que foi mais desidratado, tá? Então eu vou até ler o documento aqui que tá aqui na minha frente, pra vocês já saberem o número de vagas, olha só, são 123 vagas para o cargo de delegado de Polícia Federal, claro, exige bacharel de direito, pedido de experiência prática, conforme o último edital, 400 vagas para o cargo de escrivão da polícia, um número expressivo, 84 vagas para o cargo de papiloscopista, e assim, o grande chamariz, né, o cargo que mais vai trazer vagas, 893 vagas para o cargo de agente de Polícia Federal, e olha só, eu vou dar dicas pra vocês, e inclusive vou comentar quando o edital deve ser publicado, tá? Mas antes, muita gente me pergunta, Diego, tá aí a autorização da Polícia Federal, será que o PRF vai ser autorizado em breve? Claro, tudo indica que sim, tudo indica que logo nos próximos dias, eu não ficaria surpreso se for autorizado ainda essa semana, tá? Não ficaria surpreso, mas nos próximos dias deve vir a autorização da Polícia Federal. E aí vem aquela grande tentação para o concurseiro, né? Será que dá para fazer os dois? Com toda honestidade, toda honestidade intelectual, eu não faria os dois, eu não faria isso. Nós estamos diante de dois concursos extremamente disputados, com um nível de dificuldade alto, elevado, então não dá para você diversificar, porque assim, o foco não é o mesmo, as matérias, as disciplinas, aquelas, notamente as mais cobradas, não são as mesmas, tá? A gente sabe que, vou dar um exemplo de agente da Polícia Federal, cai estatística, cai contabilidade, isso é uma tarefa importante para a função, porque a Polícia Federal, por exemplo, investida muito em casos de corrupção, lavagem de dinheiro, organizações criminosas, então é importante ter esse conhecimento. A PRF já caiu um peso muito grande das normas de trânsito, do CONTRAN, da legislação de trânsito, no Código de Trânsito Brasileiro, então o foco, a pegada é bem diferente, apesar da banca ser a mesma, mas a pegada é bem diferente. Eu não focaria os dois. E para você, eventualmente, que está focando em algum concurso estadual, dá para conciliar? Aí dá, porque o estadual geralmente cai aquelas básicas, né? Cai o português, informática, raciocínio lógico, e aquelas jurídicas como constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação, tudo que já cai na PF. Então você teria que dar um gás nessa reta final para as específicas. Eu já gravei uma live aqui para vocês sobre uma preparação pré-edital da Polícia Federal, onde eu aponto quais são as disciplinas cobradas para escrivão, agente e papiloscopista. Vou deixar aqui no card, aqui em cima, então depois clica lá, para você assistir na íntegra essa live. Lá eu entendo detalhes, mostro dados estatísticos, quais foram as disciplinas mais cobradas, os assuntos de cada disciplina, coloco gráficos, então ficou bem completo. E eu aprofundo muito no cargo de agente, porque já era promessa que teria maior número de vagas, o que acabou se concretizando. Então para você que está decidido, que vai fazer o concurso da Polícia Federal, assista essa live, porque em uma reta final você não pode perder tempo, e lá eu direciono para as matérias e para os assuntos de cada matéria que mais foram cobrados no último concurso. Nos últimos, na verdade, mas o último foi bem recente. Não faz tempo assim que nós tivemos uma última prova da Polícia Federal. Então, galera, deixando aqui no card, também vou ver se eu deixei no final do vídeo, vou deixar no final da tela para vocês já clicarem, tá bom? Enfim, então, vocês vão perceber, aliás, que tem diferença sim, tá? Tem disciplinas específicas que mudam de escrivão, de agente e papiloscopista. Principalmente o papiloscopista, que está mais voltado ali para a parte científica. Então tem algumas bem específicas mesmo que fogem a regra daquilo que cai para a escrivão e agente. Então fica a dica aí, você tem que estar muito bem decidido na hora de começar a sua preparação. Não dá para focar em mais de um cargo, não, tá? Eu não faria isso no seu lugar. De que quando deve vir a publicação do edital? Ó, tem uma previsão nesse documento oficial aqui, que é o artigo 3º, que diz o seguinte, o prazo para a publicação do edital da abertura de inscrições para o concurso público será de até, até 6 meses, contada a partir da publicação desta portaria. Galera, convenhamos, eu duvido, duvido que vão esperar esses 6 meses para a publicação do edital. E eu vou explicar o porquê, já falei isso em outros vídeos. O próprio Bolsonaro está parado para publicar logo esses editais. Por quê? Porque ele quer ser reeleito, ele quer reeleição. A gente sabe como é que é político. E ele quer participar da cerimônia de posse. Então, para que isso aconteça, até pelo cronograma vazado do concurso da Polícia Federal, que tinha sido vazado há alguns meses, que já não vai se cumprir, já está um pouquinho atrasado, mas deve ser questões de semanas o que vai manter esse atraso, por aquele cronograma, a publicação do edital viria ainda em dezembro e no mais tardar em janeiro. Eu, Diego, eu estou apostando na publicação desse edital em janeiro. Mas não me surpreenderia se o edital fosse publicado ainda nesse mês, tá? Vamos lembrar que o último concurso, eu não me recordo agora, tá? Foi um dos dois. Não me lembro se foi PF e PRF, que foi em 2018, foi publicado ali entre o dia 25 e o dia 30 de dezembro. Ou seja, na fase que a galera comemorava o Natal, véspera de Ano Novo. Então, não me surpreenderia se fizesse a mesma coisa. O concurseiro não vai comemorar a festa de final de ano. Provavelmente vai estar com o edital já publicado. Então, eu não deixaria para a última hora que quem já vem se preparando vai dar um gás. Quem pensa em começar a se preparar não espere a publicação do edital. Como eu disse, é muito improvável aguardarem esses seis meses. Não, isso vai acontecer o mais rápido possível. O político quer participar da cerimônia de posse. E se eles aguardarem os seis meses não vai dar tempo. Só vai vir depois das eleições da cerimônia de posse da turma que vai se formar a partir deste concurso, tá? Então, galera, muito cuidado. E além disso, já está vindo o PRF, perdão, está vindo os concursos de polícia civil de alguns estados. Vocês viram que já foi publicado do Pará, do Rio Grande do Norte e de outros estados estão chegando. É o que eu falei para vocês do efeito cascata. Aliás, para a galera aqui de São Paulo, o PCSP vai chegar. Vocês estão vendo a briga até infantil do Bolsonaro com o Dória por conta da vacina? Quem dirá por conta do concurso, né? Bolsonaro vai publicar PF e PRF e Dória não vai querer ficar atrás. Vai vir aí o que já estava atrasado, né? Já era para ter vindo há muito tempo os concursos da Polícia Civil de São Paulo. Então, não é hora agora de tirar o pé do acelerador. Muito pelo contrário. Agora é hora de verticalizar. Aqui no canal, vocês sabem, já tem mais de 600 aulas de graça. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição do meu site, porque lá tem a reunião dessas aulas gratuitas e tem uma playlist no meu canal e que também está organizada no meu site que é a Missão PF. Procura lá. Tem Missão PF e Missão PRF onde eu comento assuntos específicos que foram cobrados nos últimos concursos da Polícia Federal e nos últimos concursos da Polícia Rodoviária Federal. Vai te ajudar a entender quais são os assuntos mais cobrados, como eles caem e aonde se encontram as pegadinhas, tá? Então, procura lá ou no meu site ou aqui no meu canal tem a playlist para facilitar a sua vida nessa reta final, até porque não dá para você perder tempo. E se você quer verticalizar ainda mais em penal, processo penal, em legislação penal especial, meu plano de assinaturas já está em muita coisa produzida lá. Eu vou continuar produzindo muito mais conteúdo. Link também na descrição. Aproveita que agora, aliás, o preço de banana, né? Você vai comparar com outros cursos preparatórios. Não dá para comparar. Então, se você quer uma preparação de qualidade, link na descrição, beleza? Mas para quem não tem grana, eu sei como é a vida de concurseiro, vou continuar produzindo conteúdo gratuito e você encontra a partida. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e quanto mais o canal cresce, mais motivado eu fico para produzir conteúdo gratuito para vocês, beleza? Galera, tendo novas informações, seja da PF ou até da PRF, eu volto para trazer aqui para vocês. Grande abraço, bom estudar a todos e até a próxima! e até a próxima! man! Tchau, Obrigado.